Jogadores que rimam com o Ronaldinho Savinho Bom nome Ponta da seleção do Girona Fabinho Grande volante Muito bom, Fabinho Bruninho Bruninho Jogou no Galo Tudo bem, jogou no Galo Jogou no Galo tem um... Quem é que se naturalizou, né, mano? Italiano Quem? Jor... Ginho Bate pênalti que nem eu Sabe, tá? Sabe, tá? Ó, Paulinho Tá, joga no meu Corinthians Romarinho Romarinho Que isso, muito craque da bola Ilcinho Salve, Luquinhas Ilcinho Ueldinho Ex-Palmeira Baita, baita nome Baita nome Tão bem, tá? Max Pardalzinho Grande Pardalzinho Grande Pardalzinho Sou fã do Pardalzinho Fez gol do título Betinho Bom nome Bom nome, Betinho Serrandinho Nossa, você tá bem, tá? Posso falar? Mazinho Bom Passou, passou Tão bem De Marinho Marinho Gutzinho Não, não De novo isso Gutzinho de novo não dá Não, não, não De novo não Não Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau Tchau